Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Muito obrigado pelos novos inscritos do canal. Aqui eu falo sobre assuntos relacionados sobre a espiritualidade. Se você tem interesse por esses assuntos, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. Bom, hoje eu vou continuar com esta série de vídeos sobre leitura das mãos. Então, se você ainda não viu todos os vídeos desta série, e até para você entender melhor e perceber melhor o que eu vou dizer aqui neste vídeo, eu vou deixar o link com todos os vídeos desta série, o link da playlist desta série, aqui abaixo na descrição do vídeo. Ok? Bom, hoje eu vou falar de um assunto que vocês têm colocado em muitos comentários. Aliás, muito obrigado pelos comentários de vocês, porque isso também me incentiva a ir levando esta programação de vídeos. Então, eu achei que hoje realmente eu tinha que falar sobre este assunto, não poderia adiar mais. Bom, como vocês estão vendo, eu estou num cenário diferente, eu estou mudando de casa, então ainda não sei como é que as coisas vão ficar em termos de cenários, mas eu não queria deixar de falar sobre estas linhas tão importantes que são as linhas dos filhos. Então, eu quero contar uma história para vocês que aconteceu há alguns anos. Eu estava analisando as mãos de uma mulher e ela, desde quando ela entrou no gabinete, eu trabalhava numa loja aqui numa cidade de Portugal, numa cidade do Porto, e o que aconteceu foi o seguinte, desde o momento que ela entrou no gabinete, eu senti que ela estava desconfiada, parece que ela estava achando que eu ia enganar ela ou qualquer coisa, ela estava assim muito na defensiva, a atitude física e as palavras dela eram todas assim, eram todas na defensiva. E eu fui falando, fui falando um pouco, falando isso, falando aqui, falando dessa linha, falando daquela linha, até que eu cheguei na linha dos relacionamentos, fiz algumas perguntas sobre as datas. Então, eu estou contando isso para vocês, para vocês perceberem como é que se desenrola uma leitura das mãos. Você também tem que cruzar as informações que você vê na palma da mão da pessoa, você também tem que cruzar com outros elementos e talvez você tenha que fazer perguntas para a pessoa. Então, perguntei, olha, casou, casou só uma vez, aquela coisa toda, e fui lá com a minha lupa. Hoje eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma lupa menor, porque disseram que a lupa que eu trouxe no último vídeo era muito grande. Pode ser de qualquer tamanho, ok, pessoal? Mas é muito importante, principalmente para as linhas dos filhos. Então, é assim, cheguei nesta linha dos relacionamentos e vi as linhas dos filhos. Já vou falar para vocês como é que vocês analisam, como é que vocês encontram, mas eu penso que é importante eu contar isso para vocês. E o que aconteceu? Fiz um comentário que eu sempre fazia quando eu vi aquele padrão, não é? Eu disse, olha, estou vendo aqui dois filhos. E ela respondeu, é, que eu saiba, eu só tenho um filho. Ela estava mesmo na defensiva. Eu saiba, eu só tenho um filho. Eu fiz a mesma coisa que eu sempre, perguntei a mesma coisa que eu sempre perguntei. Perguntava, perguntei se ela já tinha tido um aborto. Ela disse, ela disse que não, que nunca tinha tido um aborto, nunca tinha feito um aborto. E como eu notei que ela estava, né, daquele jeito, não, não, isso aí não tem nada a ver com se eu estava dizendo dois filhos, não sei o quê. Então, eu pensei que é comigo, olha, esquece, Denis, analisa outra coisa. Vai analisar outras linhas e fala de outros assuntos. E a sessão foi se desenrolando. Quanto mais eu falava, mais relaxada a pessoa ficava e mais aberta ela acabou ficando. Então, ela começou a falar mais, começou a interagir mais. E teve um momento, e é por isso que eu estou contando essa história para vocês. Eu acho que é importante vocês ouvirem isso. Teve um momento que ela disse assim, olha, o senhor disse há uns minutos, dois filhos, duas crianças, pode ser uma outra criança? E eu disse assim, mas como assim uma outra criança? E ela me disse o seguinte, ela disse que ela estava criando ou tomando conta, não sei qual o termo que ela usou, também isso não interessa, é a filha da irmã dela. E eu perguntei, olha, mas por que? A sua irmã é muito ocupada, ela está ausente, está fora do país. E ela falou assim, não, a minha irmã faleceu e eu fiquei cuidando da filha dela. Eu falei, uau, então, para mim está explicado esses dois traços aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, você pensa em entregar a filha da sua irmã para alguém cuidar no futuro, ou para alguma instituição, ou você pensa em ficar com esta criança para o resto da vida, ou enquanto você viver, você vai criar essa criança, você não vai entregá-la para ninguém, não é? Ela falou assim, não, 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 eu vou criá-la como se fosse minha filha. Então, pessoal, linhas dos filhos. Eu estou contando essa história porque não é tão simples assim, eu vejo pelos comentários que o pessoal coloca, que parece que é uma coisa, parece que vai estar escrito na mão da pessoa, olha, essa pessoa é casada, casou no dia tal, não sei o que, tem dois filhos e teve dois divórcios, não sei o que, não. É preciso fazer análise cruzando vários elementos, como eu estou sempre falando aqui nesses vídeos, elementos que são outras linhas, cruzar elementos ou informações das duas mãos, então não é tão linear assim. Então, um traço pode ser um aborto, ok? Ah, Denis, mas... Então, quer dizer que qualquer pessoa que tenha tido um aborto, vai aparecer um traço? Já vou explicar onde é que é, já vou mostrar onde é que é. É super simples. Mas vai aparecer? Não. Vai aparecer se foi uma coisa, se foi algo que marcou a vida da pessoa. Se foi, sabe, existem pessoas que realmente parece que um aborto muda completamente a vida dela, elas ficam com uma espécie de trauma até. Tem muitas histórias aí, vocês já devem ter ouvido histórias seríssimas sobre esta situação do aborto e tem outras pessoas que fazem o aborto porque queriam fazer ou foi aquele aborto que, enfim, não teve nenhum peso emocional para essa pessoa, tipo, ela fica triste, mas não foi algo que marcou essa pessoa emocionalmente. Então, provavelmente, isto não irá aparecer na vida dela, ok? Estou falando do aborto porque eu coloquei esta palavra aí na capa do vídeo justamente por esse motivo. Uma linha dos filhos pode ser um filho, pode ser como nessa história que eu acabei de contar, pode ser uma outra criança que você está criando, uma outra criança que está na sua vida. Olha, imagine o seguinte, imagine uma outra possibilidade. Você se casou com uma pessoa que já tinha filhos e você realmente acabou criando uma conexão forte com esta criança, com este enteado, né? Acho que é assim que se diz. E uma conexão de almas, ou você criou esta criança durante vários anos ou por toda a sua vida, enfim. Existem várias possibilidades. É provável que isto também irá aparecer na sua mão como um filho seu, ok? Por quê? Porque isso significa que esta criança, ela fazia parte do seu percurso, do seu caminho aqui no planeta Terra. Tudo bem, pessoal? Denis, que história é essa de percurso? Estou sempre falando da questão da mão direita e a mão esquerda. Olhem, por favor. Se você ainda não viu o vídeo sobre a mão direita e a mão esquerda, também um outro vídeo que eu mostro algumas imagens de mãos. Um vídeo que falo dos tipos das mãos também é importante, mas a parte das diferenças entre a mão direita e a mão esquerda é muito importante porque a mão esquerda é aquilo que você veio viver. A mão direita é aquilo que você está vivendo. A mão direita, a mão direita, desculpa, a mão dominante, é isso, não é mão direita. Esquece, apaga tudo isso que eu falei de mão direita e mão esquerda, ok? Não existe mão direita e mão esquerda na leitura das mãos. Mão dominante e mão não dominante. Então, assista o vídeo desta série onde eu falo da diferença entre as mãos para você entender qual é a sua mão dominante e qual é a sua mão não dominante. A sua mão não dominante, no meu caso é a mão esquerda, por isso que eu estava dando este exemplo, ela fala do seu passado, da bagagem que você trouxe e daquilo que você veio viver. Então, já na sua mão não dominante pode estar, por exemplo, se é só um exemplo, ok? Não é uma via de regra, mas pode estar na sua mão não dominante que você veio para esta vida para ter dois filhos, para ter três filhos. E na sua mão dominante, que no meu caso é a mão direita, no seu caso pode ser o contrário, já vou. Pode aparecer que você vai ter ou teve apenas um filho, teve apenas dois filhos, ok? Pessoal, é importante que vocês entendam que vocês têm que cruzar todas as informações e, se necessário, fazer perguntas para a pessoa que estiver sendo analisada. Tudo bem, pessoal? Então, pode ter sido sim um aborto, se for uma coisa que marcou a sua vida, então pode aparecer lá este tracinho que eu já vou mostrar. Pode ser um filho ou filhos que você tiver, ok? Pode ser um filho da pessoa com quem você se casou ou com quem você passou a se relacionar e essa pessoa já tinha filho e isso provavelmente vai aparecer na sua mão. Se isto é uma coisa que estava no seu caminho, ou seja, ah, eu me relacionei com uma pessoa que já tinha filho, mas a gente ficou uns meses, depois a gente se separou, o relacionamento não deu certo. Isso vai aparecer na minha mão? Claro que não. Não vai aparecer. É sempre algo que marca a sua vida e, muito mais do que marcar a sua vida, é algo que estava, que fazia parte do seu destino. Por isso é muito importante você entender as diferenças entre a mão dominante e a mão não dominante, ok? Tá bem, Denis? Já entendi tudo isso. Como é que eu localizo os filhos na minha mão? Então, é muito importante que você primeiro localize a linha dos relacionamentos, ok? Não vou falar sobre a linha dos relacionamentos. Neste vídeo, estou colocando aí uma mão no ângulo frontal para você ver a linha dos relacionamentos, porque a linha dos relacionamentos, ela vai sair aqui do canto, do canto da mão ou do bordo, da lateral da mão, mas ela também pode avançar até para a parte frontal da mão. Tudo bem? Então, estou colocando aí esta imagem para você dar uma olhada, esta linha dos relacionamentos. Agora, estou colocando uma outra mão de perfil, uma visão lateral de uma outra mão também, apenas com a linha dos relacionamentos. Tudo bem, pessoal? Então, se você ainda não viu o vídeo onde eu falo sobre as linhas do casamento e dos relacionamentos, volta lá atrás e assiste este vídeo, senão você não vai entender isso que eu estou mostrando aqui. Agora eu vou mostrar as mesmas imagens que eu acabei de mostrar, mas com as linhas dos filhos, ok? Então, nesta imagem frontal, esta é a imagem de uma pessoa que teve três filhos, ok? Na verdade, são dois filhos e uma adoção, ok? A adoção também é uma possibilidade. Então, esta pessoa, ela teve dois filhos e adotou uma terceira criança. Tudo bem, pessoal? Isso aparece na mão dela. Esta outra imagem, aparece apenas um traço, é o único filho desta pessoa, aparece aí nesta imagem que aparece de perfil. Então, também para você ver que este traço também pode aparecer aí. Eu fiz questão de colocar essas duas imagens, porque senão se eu colocar só um ângulo, você vai ficar pensando, ah, mas eu estou olhando aqui para a minha mão e não aparece nada. Então, basicamente, colocando de uma forma muito simples, você vai encontrar a linha dos relacionamentos, ou linha do casamento, e os traços que surgirem a partir desta linha, ok? Os traços que surgirem a partir desta linha são as linhas dos filhos. Estas é que são as linhas dos filhos. Depois existe muita discussão sobre o que é um menino, o que é uma menina. Então, existem pessoas que acreditam que uma linha que saia do traço e que seja direitinha, seja reta, direita, é uma menina. Ou não, se for reta e direita, mas for mais grossa, vai ser um rapaz. Se for mais estreitinha, mais fininha, mais delicadinha, vai ser uma menina. Outras pessoas acreditam que se a linha que sai, a linha vertical, que é a linha do filho, for inclinada, então será inclinada ou curvada, será um rapaz. E se for simplesmente uma linha reta, será uma menina. A minha opinião, eu não acredito nisso, porque eu nessas consultas que eu fiz há uns anos, eu perguntava para as pessoas e nem sempre batia. Então, mais uma vez, pessoal, leitura das mãos não é algo que está escrito, gravado na pedra, ok? Você tem que ser flexível, tem que existir algum tipo de flexibilidade para você conseguir entregar a melhor informação para a pessoa. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelos comentários que vocês têm deixado. Eu estou aqui nessa loucura de mudança, a câmera está virada para cá, então não dá para vocês verem a bagunça que está aqui. Então, eu não tenho tido muito tempo de passar aqui pelo YouTube para responder comentários, enfim. Mas deixem aqui os seus comentários. Fazem toda a diferença. Quero saber de vocês, se vocês encontraram. Não se esqueçam da lupa e não se esqueçam de ver o vídeo onde eu falo de algumas dúvidas sobre a linha dos relacionamentos. Também pode ajudar, porque eu falo, por exemplo, como é que você pode colocar a sua mão para encontrar mais facilmente a linha dos relacionamentos. Uma vez que, para encontrar as linhas dos filhos, você tem que encontrar primeiro as linhas dos relacionamentos, ok? Então, se você não encontrar uma coisa, você não vai encontrar outra. Então, não deixe de ver esses vídeos todos, porque a minha missão aqui é fazer com que vocês sejam bons alunos de leitura das mãos. Então, deixe aqui nos comentários. Olha, Denis, eu encontrei, tem um traço, tem dois traços verticais, mas eu tenho só um filho, esse tipo de coisa. Deixem aqui as informações, partilhem aqui nos comentários da forma que vocês quiserem. E se você gostou deste vídeo, partilhe com seus amigos, partilhe nas suas redes sociais ou com alguém que necessite desta informação, que tenha curiosidade sobre este tema. Não se esqueçam de seguir o nosso Instagram, ok? Eu estou começando a responder algumas perguntas lá no Instagram também. Nem é sempre, pessoal. Eu fujo de redes sociais, mas eu vou tentando. Vou tentando, dentro do meu tempo, eu vou tentando responder algumas questões. Devo começar a responder questões nos stories. Então, devo começar a colocar perguntas nos stories e vocês vão colocando as suas questões lá e eu vou respondendo. Tudo bem, pessoal? Se você ainda não se inscreveu no canal Místico Zen, se inscreva, ative as notificações, clique no gostei se você gostou deste vídeo, clique no não gostei se você não gostou. Também é um bom feedback para a gente. E acompanhe esta série de vídeos sobre leitura das mãos. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. E até a próxima.